Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimato! E no vídeo de hoje, nós finalmente vamos começar a ir atrás de itens. Faz muito tempo que eu quero ir atrás de itens, mas eu não tô mexendo com quase nenhum item. E hoje, por sinal, a gente vai atrás de um item bolado, mano. É basicamente um arco que congela os mobs. Bom, basicamente eu posso parar qualquer bicho e matar ele à vontade. A questão é, eu sei que funciona com bicho normal, por exemplo, zumbi, aranha, creeper, esqueleto. Será que funciona com os bichos do mod? E tipo, com qual bicho? Imagina tipo, eu congelo o Ender Dragon. Então, eu quero atrás desse arco, eu acho que ele vai me ajudar. Por sinal, eu acho que agora vai começar uma era aqui no Ultimato, no qual eu quero mexer com itens. Então, futuramente eu vou atrás da minha armadura, vou atrás de uma espada, vou atrás de tudo. Então, se você tiver alguma sugestão de item diferente e legal, pode me contar. Eu não quero necessariamente o item mais roubado que tiver, eu quero um item que seja legal. Tipo, esse arco é legal, ele congela os mobs, mas se você parar pra pensar, o arco do Avarite é bem melhor. Mas eu não quero, eu quero os itens da hora, tá ligado? Enfim, então comenta aí. Aliás, antes... Gente, queria bater um papo bem rápido com vocês aqui, é coisa rápida mesmo. Eu queria agradecer novamente, eu sei que toda hora eu tô agradecendo, mas é que tá sendo surreal. É, eu pedi 20 mil likes no último vídeo, a gente pegou 25 mil. Caraca, é muito like, obrigado. Eu realmente não entendo o porquê eu tô recebendo tanto carinho de vocês, tanto amor. Eu nem sei se eu mereço tudo isso, então... Eu tô muito grato e eu não sei muito bem o que dizer, sabe? Então, obrigado mesmo. É, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, falta coisa de 10 mil inscritos pra gente chegar a 400 mil. É um número que eu jamais na minha vida achei que eu ia chegar. Então, caraca, falta tão pouco, tá ligado? Obrigado mesmo. É, quem não for inscrito, se quiser dar uma chance aí, se inscreve no canal. Se você não gostar ou não quiser mais, você pode sim se inscrever depois, só se quiser me dá essa ajuda aí. E deixa o gostei nesse vídeo. Esse vídeo eu não quero colocar a meta de gostei, não. Eu queria que vocês fizessem a meta. O quanto vocês quiserem deixar, eu vou aceitar e eu vou ficar muito grato. Só obrigado por tudo que vocês estão fazendo, gente. Obrigado de verdade mesmo, não tem como agradecer. Tamo junto aí e espero que vocês gostem do vídeo. Eu tô me esforçando bastante pra fazer bastante vídeo por dia. Tô tentando gravar dois, até três vídeos por dia pra ser os dois no canal. Se algum dia falhar, desculpa mesmo. Tô dando o meu melhor. Enfim, obrigado de verdade por tudo. Vocês são a melhor coisa que eu tinha que fazer na minha vida, mano. Tamo junto. Mas então, ó, pra quem não tá ligado, nos últimos vídeos, na real, no último vídeo, eu fiz a minha casa e olha como ficou legal. É, eu descobri que minha casa tava toda esburacada. Porque o mod que usa pra construir, na minha tela, ele arruma, mas nas outras não tava arrumada. Então, tipo, não tinha escada, tava buraco aqui, buraco em tudo. E daí eu resolvi, vou arrumar minha casa, né? Daí, ó, eu espalhei alguns matos por tudo aqui, ó. Eu coloquei, deixei bem mais bonito. Nossa, ficou, ó, agregou muito essas plantas aqui, ó. Coloquei mato em tudo, dei uma arrumada em umas partes aqui. Vim nas partes, exemplo, as partes que eu não uso. Aqui eu fiz uma escada, mas ficou feio, vou arrumar. E espalhei lâmpada, espalhei luz por tudo pra não nascer bicho. Porque eu tava com medo de ficar cheio de bicho em minha casa. Eu já vim aqui, já dei uma arrumada em todos os lugares. E eu acho que nos próximos vídeos, tipo, se não no próximo, eu já vou começar a fazer um sistema de baú. Colocar, começar a me mudar, sabe? E, ó, pra quem não tá ligado, eu também aproveitei, ó, vim aqui, ó. Coloquei só uma caminha pra ter as coisas aqui, uma crafting table e coloquei uns elevador, ó, pra poder usar os outros andares. Ficou bem legal, eu gostei bastante. Ah, e também tava spawnando muito zumbi. Eu vim aqui, olha, coloquei uma mega tocha. E essa tocha é muito boa, porque ela inibe o spawn de mobs, é muito horrorbado. Mas então, indo pra nossas coisas já hoje, a gente vai atrás de um arco que congela os mobs, como eu tinha falado, né? Porém, esse arco, ele não é craftável. O nome dele é Ice Bowl. E como vocês podem ver, ele literalmente não tem craft e também não tem nenhum tutorial de como conseguir ele, né? Mas eu tô ligado, eu tô ligado. Pra pegar ele, a gente tem que ir lá na Toilet Forest e achar um reino de gelo. Isso é uma coisa fácil e difícil ao mesmo tempo. Vamos atrás disso. Bom, pra fazer o portal, é até que fácil, mano. A gente pega um montão de diamante aqui, aqui ó, só pelo meme. Deixa eu pegar um balde da aguinha aqui, bem de boa, e vamos pegar umas florzinhas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá bom, tá de noite. Vamos aproveitar que tá de noite e vamos fazer esse bagulho já. Eu acho que é uma boa eu fazer aqui atrás de casa, porque aqui eu não mexo muito e... Mano, eu vou fazer bem aqui, vou fazer bem aqui, ó, bem aqui, ó. Não, aqui não, vou fazer aqui, vou fazer aqui. Tá, vamos lá, eu tenho que espalhar as florzinhas aqui, ó. Vou colocar um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu tenho que quebrar aqui tudo. Bota uma água aqui e bota outra água aqui. Beleza, agora que a gente tem água infinita, a gente só tem que vir aqui e jogar diamante. Mas, já que tem MC, vamos jogar um pouquinho mais do que precisa. Vamos jogar um pack de bloco logo. Agora é só a gente ir pra Toilet através dos nossos itens, mas eu acho que eu vou dormir e vou reparar minha armadura antes. Dei uma dormidinha aqui, né, porque eu não sei se na Toilet tem aquele bagulho lá de ficar de noite. Então, vamos se garantir já, né. Oi, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bom? Tô bom, e você? Tô bom, viu. Gostei da casa aqui, ficou bonitão, não é sua? É minha? Pode entrar quando quiser, dorme comigo. Ô, louco. Ô, eu vou ter conhecido, eu só vou salvar o perdido, que o coelho acabou de entrar, ele tá perdidão, vou lá procurar ele já, ó. Só me tira uma dúvida antes, por que você fez a lista da cabeça de todo mundo, menos a minha? Você esqueceu que eu existo? Trezentas pessoas ainda, e eu não tenho bloco pra colocar embaixo. Mas não tem a plaquinha do meu nome lá, não tem a plaquinha do meu nome. Coelho. Oi? O Fênix literalmente acabou de ir atrás de você pra cá, o fogo queimado. Fênix, Fênix, volta aqui, Fênix, volta aqui, volta aqui, atrás aqui, ó, ele tá aqui, ó. Alô, alô. Eu tô com fome, eu não consigo morrer. Meu Deus do céu. Ó, tô comida, tô comida. Pega a comida aí, pega a comida aí. Quer um fuzil? LG, eu preciso da sua cabeça. Peraí, deixa eu guardar os trombucos aqui, peraí, vem cá, vem cá. Ô LG, como que dança pra mim só pra eu ver? Tá bom. Ai meu Deus. Dá um tapinha, dá um tapinha, dá um tapinha, vai, pode dar, pode dar. Aaaaah! Que... Vai ver se... Vou dar tiro pro alto. É break dance, é break dance. Ó o corno. Eu? Não tem nome, não tem nome, só apontei, só apontei, só apontei. Ai! Dropou minha cabecinha? Dropou, dropou a cabecinha aqui. Ô LG, sempre que você quiser, quero que você vá visitar lá, lá o meu foguete, beleza? É um foguete, né? Gente, eu vou lá, eu vou explorar o inferno, até depois. Até depois. Até depois. Até depois. Minecraft Ultimato, né gente? Do nada, parece que as pessoas ainda começam a conversar, tá ligado? Assim que funciona. Gente, vai, vamos, chega na enrolação. Uh! Tá, beleza, tamo na neve, isso é um sinal bom. Então, espera carregar tudo, né? Melhor. Beleza. Será que a lozazinha funciona aqui? Ah, funciona. Beleza, só explorar agora então. Hum! Hum! Rafa Underline, Ninja Underline, se inscreveu por três meses. Oh! LG, para mim, você com certeza é o melhor youtuber e extremer que já vi. Te amo, LG. Tamo junto, mano, é nóis. Obrigado de verdade pelo apoio, mano, tamo junto. Tá bom. Tamo aqui na Twilight, agora eu tenho que fazer um mapa. Quer ver? Twilight Map. Pra eu achar o que eu quero. Eu preciso de uma Magic Map Fox, que eu preciso de... Glowstone, que eu acho que eu tenho. Torch Berries e Heaven Feather. Tá, deixa eu ver se tem só Glowstone aqui, rapidão. Tá, eu tenho a Glowstone pra... Eu vou precisar de papel. Eu tenho papel? Tenho papel. Temo tudo, temo tudo, temo tudo. E uma crafting table. Tá, vamo atrás das coisas, mas também vamo procurar o negócio da neve que a gente precisa. A parte boa é que aqui no Minecraft Ultimato, a Twilight geralmente ela tem uma progressão. Então, tipo, tem uma ordem que tem que seguir. Os caras desativou pra ela ficar livre. Então, talvez a gente não precisa fazer nada, né? Só chega e seja feliz. Só que ali, ali eu não entro, mano. Eu vou mostrar pra vocês só o comecinho daqui, mas eu não entro porque eu tenho medo de verdade. Na vida real eu tenho medo desse negócio aqui. Cadê? Olha isso daqui, gente. Não, olha aqui dentro como que é. Mano, olha como tá escuro. Mano, eu não entro aqui nem ferrando. Eu tenho medo de verdade. Eu não tô de boa de ficar aqui. Algum dia eu crio coragem, mas esse dia não é hoje. Beleza, tamo aqui no bagulho do... Eita, calma, calma, calma. Esplanamos um bó sem querer. Esplanamos um bó sem querer. É que a chave é que tinha um baú aqui, mas nós vai ter que matar o bicho já, né? Pior que ele é bem fofo, né? Pena que ele me mata. Eita, pera aí, pera aí. Beleza, eu acho que agora já vai matar, hein? E ó, ali acho que é o bagulho de gelo. Já vamos pra lá direto. Matamos. Deixa eu ver o que dropou. Dropou um Twilight Shader Bag Alpha Yeti Fur. Que que é isso? Dá pra fazer armadura de Yeti. Mano, eu vou fazer uma só de beleza. E um Ice Bomb. Que que isso aqui faz? Não sei o que que é. E esse aqui faz o que? Também não sei o que que é, não. E ó, gente, eu tô congelado. É mais ou menos assim que eu quero o arco que deixa a gente, mano. Vocês vão ver. Deixa eu só rapidão fazer um bagulho aqui que eu acho que vai ser legal. Gente, fiz uma bota de Yeti aqui. E ela vai ficar no nosso pé, mas ela não funciona não. Ela é só estética, tá bom? Tá bom, é... Eu fiz a botinha de Yeti aqui e parece que aquele gelo que eu peguei não saiu de mim, não. Eu acho que talvez eu tivesse que ter alguma preparação pra poder ficar aqui, mas... Ou não, vai passar agora, será? Não, não vai passar não. Mas dá nada. Vamos entrar aqui mesmo, tudo congelado. Eu quero pegar algum de laço pra salvar uns pinguins. Porém, eu não tenho um negócio aqui, não. Eu acho que tá em alguma das minhas mochilas aqui o item e eu não vou saber qual que tá. Então, outra hora aqui eu venho e pego uns pinguins aqui. E olha que estranho, mano. Até aqui no Aether nasce essas ilhas do Tinkers, mano. Que burrado, né? Enfim, tamo aqui no castelo e olha que lindo esse castelo. Parece uma aurora boreal lá. Editora, ajuda aí a falar esse bagulho, não sei não. Aurora boreal. Tá, a entrada do castelo é aqui. Deixa eu carregar minha arma, porque eu não sei o que eu vou enfrentar aqui. Eu não sei se os mobs é bom, se é ruim, se eu vou morrer numa só. Eu sei que aqui tem o item que eu quero. Tá, pelo jeito eu tô congeladinho aqui, então eu vou ter que andar correndo, né mano? Mas tá de boa. Andar correndo não, vou ter que andar meio que voando, senão vou ficar muito lerdo. Tá, e tá spawnando muito desse bicho aqui. Toda hora eu spawna um, ele quer me entregar esse livro. Eu vou pegar o livro dele e depois eu ler o que ele quer. Vou guardar aqui e depois eu olho. Mas olha que estranho, tipo, dependendo do ângulo que eu fico, parece um campo de força aqui, sei lá. Enfim. Ué, como que eu subo aqui? Ó gente, eu não consigo. Ué. Gente, o que que tá acontecendo? Olha. Oxi. Tá bom, gente. Pelo jeito é a ordem, a progressão aqui do toalite não foi desativada. Então deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, eu não consigo quebrar bloco, mas eu tenho uma ideia. Pera. Calma, calma, calma. Ó, Gunpowder e Flint, tá bom. Gente, eu não sei se vai funcionar não, mas é uma gambiarra. Se não der, a gente vai ter que sair e matar a boss. Tá bom. Acho que eu consegui dar um jeitinho brasileiro aqui no negócio. Deixa eu só entrar aqui e ver o que vai tá acontecendo aqui. Porque, ó, teoricamente o que tá mais rápido aqui é pra ter outro andar. Vamos ver se o mod vai bugar pra gente conseguir ou vai ter. Tá, tem um bicho aqui. Tá, aparentemente eu não consigo nem bater nos bichos. Mas atirar eu consigo. Então, mano, a gente vai mandar um jeitinho brasileiro na bala aqui. Agora o bagulho é, cadê os baús? Tá, eu acho que o inventário tá meio cheio, então eu vou dar uma guardada em tudo que eu tenho aqui. Eu vou só guardando as coisas e pegando. O que que é esse aqui que eu peguei? Ironwood, legal. Agora o negócio é mesmo eu explorando desse jeito aqui tudo errado mesmo. Agora o bagulho vai ser... Que que é isso? O bagulho vai ser eu explorar literalmente aqui tudo na base da bala e da TNT. Só que eu tenho um esqueminha que vai me ajudar um pouco. Acho que tá bem aqui. Tá, tô com o Night Vision aqui do patch. E pra cá tem mais coisa? Oh, tem mais coisa pra cá. Tá, eu não consigo abrir o baú, então eu vou ter que explodir ele. E aí, o que que dropou dele? Dropou uma flecha, uma barra, um livro. Que livro que é esse aqui? Um breaking. Dropou o que é isso aqui? Wafer. Olha que legal. E o bagulho vai ser esse aqui. Vou ter que explodir o baú até achar o que eu quero. Opa, achei outro baú aqui. Um arco, um arco, um arco. Esse é o arco do Ender. Ah, não é o que eu quero. Mas ele é bom. Tá, parece que nem o arco eu consigo usar aqui. Ahn, aqui por cima não tem mais nada. Vamos pra cá então, vamos voltar. E o bagulho vai ser esse. A gente vai ter que literalmente achar tudo o que a gente quiser aqui dessa torre na base da bomba. Cadê minha bomba? Aqui tem mais uma. Deixa eu ver o que tem aqui. Peraí, é esse? Eu acho que é esse. Boa! Conseguimos rapidão o bagulho. Tá. Bom, aproveitar que nós estamos aqui. Vamos explodir o resto, né mano? E vamos ver o que dá pra fazer, tá ligado? Dropou outro? Dropou um encantado! Caraca! Vou usar ele? Muito bom, muito bom, muito bom. Tem o que? Outro arco do fim. Beleza. Um gelo normal. Tá, aqui tem vários inimigos. Deixa eu matar tudo aqui na bala. Tá, pronto. Deixa eu subir aqui. Baú, beleza. Explode. O que que tem aqui? Opa, acho que é uma espada. Ice sword. Caraca, tem a espada também. Oh, a espada eu não sabia. A espada eu não sabia. Ó, outro baú aqui. Explode esse cara aqui. Engaçada aqui. Tem mais nenhum baú não, gente? Ah, tem um aqui. Oh, dropou bastante coisa desse. Aqui não tem nada, beleza. E aqui? Aqui é uma Ice sword encantada. O que mais? Não, que é uma... Pegamos uma Glass sword. Pra quem não tá ligado, essa espada, ela tem 40 de... Ela mata, tipo, dois players num hit só, basicamente. Que um player tem 20 de vida. Ela tem 40. O problema é... A durabilidade dela é 1. Então se você dá um hit com ela, ela quebra. Mas você mata alguém em um hit. Caraca, hein? Oh, foi lucro, foi lucro. Agora é o seguinte, só pra acabar bem o bagulho aqui, eu tô pensando em subir lá tudo e ver se a gente acha o quarto do boss. A gente mata o boss aqui dessa torre. Não sei qual que é não, mas ela mata. Acho que tá aqui, ó. Vamos ver. Tá bom. Eu não tô achando o chefão dessa torre aqui. Será que não tem chefão? Boa, tá aqui algumas bombas aqui pra ver. Vamos ver. Ó, mais uma Glass word. Essa aqui tem... Insight 3 e Smite 4. Bom, eu acho que não tem boss aqui não, então acho que eu vou embora. Só vou quebrar essa torre aqui que é a última, né? É, não tem nada. Então acho que por aqui a gente acabou. Eu acho que eu vou pra casa já. Pera aí. Vamos em casa a gente ver melhor as coisas. Mas antes, quero fazer uma coisinha. Só porque eu tenho medo da floresta. Eu vou mostrar pra ela que eu sou mais forte. Vai, floresta maldita. Vai, você não me dá medo agora. Ah, deu medo sim. Deu medo sim. Deu medo sim. Deu medo sim. Tô embora. Ai, eu explodi. Só tem mais folha dentro. Sai, sai, sai. Vamos pra casa mais segura. Tá, bem melhor, bem melhor. Tá, e como vocês podem ver, os nossos itens estão a maior bagunça do universo. Então, isso é um dos maiores motivos pra eu estar querendo fazer um sistema de baú. Mas não vai ser hoje não. Caraca, olha como essa espada veio ruim, mano. Ela veio com menos 10% de velocidade pra quebrar bloco. Menos 10% de velocidade. Menos 10% de dano. E ela pega um bloco a menos. Caraca, ela veio cagada, hein? Mais da nada. Ô, vamos achar alguém pra testar nossa espada? Tá, gente, eu sei que eu tenho um arco com força 4, mas ele eu vou usar em mob, por causa que eu quero testar em algum player agora e eu não quero matar ninguém. Então, eu vou usar o arco normal agora, tá ligado? Só tem que achar alguém, né? Esse que é o problema. E aí, Fênix? Bom? Tô bem. Mano, eu fui lá na tua light, sabe onde que é ou não? O que? Eu fui na tua light. É uma outra dimensão. E daí, tipo, lá tem um montão de chefão que dá item. E daí o pessoal falou que era só ir lá e fazer o que eu quiser, né? Eu queria um item. Daí, tipo, eu não tinha nível pra chegar lá. Eu não conseguia quebrar bloco, sabia? Você não tinha nível pra chegar lá? Também. Eu não entendi. Eu sinto que você falou 12 coisas, eu não entendi nada. Eu também não. Daí sabe o que eu fiz? Eu explodi tudo. Funcionou. Como assim você explodiu tudo? Então, ó, tem um item que se chama EFNL. Deixa eu ver se eu quero ficar aqui pra te mostrar. Pera aí. Meu Deus, tô com medo. Ó, esse item é uma bolinha vermelha. Você vê aqui na minha mão? Ah. Quando você clica com o direito, ela explode. Vamos pra um lugar que não vai dar problema? Explodir? Quando eu clico... Aham, pera aí. Meu Deus, vamos lá. Aqui, ó. Meu Deus, lá. Essa árvore aqui, essa árvore aqui. Ó, toma uma só, coloca na mão e mira bem na árvore e clica com o direito. Você tem certeza disso? Vai, uma vez só. Vai. Mano, o que que é isso, velho? Não fica perto não, não fica perto não. Ah, eu tenho que jogar? É uma bomba. Ah, não aconteceu nada, tá? Acertou. Meu Deus do céu, o que que é isso, velho? Muito bom, né? Muito bom, né? Deve explodir o caçal inteiro com isso. Mano. Eu queria te dar esse item, mas eu tenho medo de você explodir a sua casa e a casa dos outros. Véi, a chance de eu explodir... Eu quebro o bagulho com esse martelo aqui, mano, eu começo a quebrar todo mundo, velho. Imagina o que eu sou desse negócio, velho. Que martelo que é esse? Mano, olha isso. Faz aí, faz aí. Tá, isso é roubado. Você acha roubado? Você acha, tipo, roubado? Você acha? Caraca! Não, 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 não. Não, 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 não. Isso não é justo. A minha bomba virou lixo, a minha bomba virou lixo. Calma, calma, eu não acho. Dá pra piorar? Véi, o piorar não sei, só que tipo, ele é um hit, então é tipo me sentindo criativo, tá ligado? Tá, 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 tá. Vamos parar com esse... Vamos deixar aqui a nossa vizinhança bonita. Nada aconteceu, nada aconteceu. Não aconteceu nada, não aconteceu nada. Mas então, eu fui lá porque eu tava atrás de um arco que teoricamente ele congela tudo que eu acerto e eu tenho que testar em alguma coisa, né? Ele congela, tipo congelar, congelar? É desalendo, eu quero testar em tudo, pode? Nossa, vamos, deixa eu só arrumar a cratera aqui que aconteceu. Ó, mano, o pessoal tá falando que sua casa ficou muito pica, né, mano? Ficou da hora, né? Ficou ou não ficou, mano? Você gostou, velho? Chegou muito pica. Ó, mano, teve pessoa que tava dançando bem na pontinha da sua casa. Sim, velho. Muita gente gosta de subir lá no topo, tá ligado? É, um foguete, né? Aham, é, pois é, pois é, pois é. Tem! Tenta andar, tenta andar. Que? Mas você tá lento? Que? Eu tô lentaço, velho. Mas, tenta me bater, tenta me bater com a mão. Ah... Se bater eu consigo, tá safe, mas eu fico muito lento. Pera, acerta em mim mesmo. Olha, você fica cheio de gelo! Caraca! Eu fui até esse arco, eu quero tentar congelar o dragão do fim quando a gente for batalhar todo mundo junto. Nossa, imagina, velho. Vai ser mó louco. Ele já vai tá lagado, ele vai tá travado. Mas foi bom. Quer um prazer? Eu quero, velho. Eu quero, eu quero, eu quero. Que? Como assim? É que eu peguei dois lá. Que louco. Legal, né? Tá bom, mas, ô, tem mais uma coisa que eu queria com você. Eu ganhei uma espada de vidro lá, eu queria testar ela em você. Cara, eu posso testar minha espada de vidro em você? Vem, só vem. Vou dar um único hit, tá bom? Você acha que ela mata ou que não? Eu não sei ainda. Calma, e se eu morrer? Sua casa é aqui na frente, não é? Vai, vem, vai, dá espadada, vem. Pode ir mesmo? Vem, vem. Ah, era um hit. Por quê, velho? A espada é um hit. Por quê, velho? Não é possível. É um hit, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas, gente, esse foi o vídeo. Foi um dia muito diferente. Foi um dia muito louco aqui no Ultimato. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o gostei. Vejo vocês no próximo vídeo. E, caraca, esse arco é da hora, né? Se alguém quiser me apoiar de alguma forma, se você tiver YouTube Premium, esse mês você pode estar virando membro de graça. E, caraca, me ajuda muito. É um membro de ferro. Então, se quiser virar aí, mano, tamo junto. Se não, tá tudo bem. É nóis, gente. Ah, entrando no Discord também. Tá aqui na descrição. É nóis, falou e oba. Obrigado por tudo, gente. Tamo junto.